Hoje em dia tem muita gente que vende muitas dietas, muitas ideias, tem muita moda. E muita gente pega essas modas achando que é uma grande coisa. Pode ser uma grande coisa, mas cada um é a sua realidade. É a sua verdade. Eu acho que a pessoa que vende essas ideias tem que dar um bom exemplo. Eu uso ácido fólico, eu promovo o ácido fólico, mas meus cabelos estão todos pretos. Tem alguns que ainda não mudaram, mas eu estou mostrando a minha experiência de verdade. Tem um paciente que me contou uma história engraçada. Ele consultou um cardiologista, o cara é barrigudo. Aí o cardiologista falou assim, Zé, a sua barriga está muito grande. Você tem que parar de fumar, parar de beber e fazer exercício, eu tenho uma dieta infalível. Assim, 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 assar, você faz assim, faz isso, 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 faz isso e daqui 3 meses você volta. Então, quero você perder 30 quilos. Ele olhou, nossa doutor, é muito bom, mas por que o senhor não usa para o senhor mesmo? Olha a sua barriga maior que a minha. O cardiologista olhou e falou assim, mas eu estou falando para você, você pagou consulta, eu estou dando uma melhor dieta para você. Mas o senhor tem barriga. Não, mas estou ajudando você para melhorar, você vai morrer. Mas o senhor, você tem barriga. Mas o senhor, para de falar minha barriga, quer dizer, tem que falar, é um exemplo, já não sei cardiologista, você tem barriga desse tamanho, como você vai conseguir? Aí depois ele falou, o cardiologista começou a fazer dieta, virou nutriólogo, ficou, quer dizer, depois o paciente começou a questionar, o profissional melhorou. E ainda seguiu, provou a dieta realmente funciona. Então, tem outro, ele consultou outro médico, que também faz dietas de rejuvenescimento. Aí ele chegou lá e falou, nossa, isso é muito bom, essa dieta de tipo de sangue, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, olha se o cabelo tem que crescer. Ele falou, o senhor é careca, ele falou, não, para de falar, eu estou dando essa dieta que é sei lá o que, esse é o melhor, está na moda, está no sei lá o que, você faz isso, você vai... Aí ele olhou, mas o senhor está de careca. Ele ficou, não estou falando com você, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso... Aí ele não para, chato, o paciente olhando, o cardiologista, a barriga olhando, o senhor é nutrólogo, careca, mas o senhor tem careca, mas o senhor está de careca, o senhor está de careca, ele falou, para de olhar a minha careca, dá para você parar de matar a minha careca. Mas o senhor é careca, como é que o senhor tem 40 anos, médico, careca, e tenta me vender a fórmula que cresce o meu cabelo? O cara ficou frioso, pô, eu sou famoso, eu tenho tantos vídeos, tenho tantos seguidores, eu faço um multilão de saúde, de mil seguidores, como o cara me questiona, é porque você está de careca, cara, não tem como esconder careca, põe uma peruca, será? Ah, bom, você está vendendo coisas para o outro, eu acho que a gente tem que ser o primeiro experimentar, o primeiro provar, isso é verdade? A mesma coisa que o dentista tenta vender, outra vez foi no dentista, clareamento de dente, ele deu o dente bem amarelo na frente, ele falou, isso é infalível, olha, leu, coloca isso, 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 você nunca mais tem dente preto, nem amarelo, olhando bem na cara dele e falou, uhum, 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 foi bom, porque ele está com o dente de sorriso, bem... Não é escuro, não é o primeiro dente, pô gente, é a mesma coisa que o dermatologista vende para você esse creme leu, passa esse creme, tira toda a mancha, toda a ruga, toda a espinha, e ela está cheia de espinhas no rosto, ah, é porque leu é hormonal, é porque será que... Oh gente, pelo amor de Deus, faça o seu exemplo, experimenta essa coisa para você mesmo, está funcionando? Tá, depois você grava o vídeo, tudo bem? Tá legal. Você está com cara feia, cansadão, carrega, barrigudo e vendendo coisas? Não é? É uma dieta infalível. Oh gente, tenha paciência, gente. O nosso exemplo é mais forte do que as palavras. As palavras são apenas palavras. Você dá o seu exemplo. O exemplo é a melhor prova. Se você está bem, se está de bom coração, a pessoa vai seguir. Agora, tenta vender aquilo, não é coerente. Tem exemplo? Não tem. Ah, então não funciona, gente. Você vende uma dieta que ela tomou e morreu. Não funciona. Tem que... Eu acho que é a melhor coisa. Não é quanto é bonito que você fala, quanto é convencente, apenas um bom vendedor. Mas, será que está funcionando? Não é? Questiona. Olha, qualquer dieta pode ser válida, mas... A biologia tem muita diversidade, cada um é um. Biologicamente somos muito diferentes. Somos tão iguais e tão diferentes. Então, você tem que ver a prova que realmente funciona com ele mesmo.